E a minha intenção foi mostrar que o sistema é falho quando prejudica as pessoas menores. Não é justo que nós dos Loelo temos que enfrentar isso e a Riot não dá uma solução. Yo Zalunitas, bem-vindos a mais um Lendas do Solo Kill. Não posso falar alto porque tá de madrugada aqui e se eu gritar Lendas do Solo Kill vai dar ruim. Hoje a gente vai falar sobre uma lenda de fato recente que é o Vô Corvo. Achei engraçado que agora tá tendo vários jogadores de League of Legends que são mais velhos, né? O Vô Corvo, por exemplo, ele deve ter mais de 50 anos. Será que o Vô Corvo já tem 60, 70? Não sei, o Vô Corvo já é bem velho, né? E o Vô Corvo, mano, olha, cara, essa história que eu vou contar pra vocês é bizarra, mas ao mesmo tempo bem engraçada. O Vô Corvo é um jogador dos elos baixos do League of Legends. E eles teriam frustrado que, tipo, tem muito jogador do Raelo que resolve fazer smurf no Loelo. E aí fica estragando as partidas do Loelo, né? Tanto que isso é um problema que a própria Riot admite que é um problema sério do League of Legends. E a própria Riot tem tentado resolver esse problema fazendo mudanças no League of Legends, tentando limitar os smurfs até o terceiro ponto, né? Mas até agora eles não conseguiram resolver o problema. O problema continua sendo bem sério. Aí o Vô Corvo, né? O Vô Corvo é uma ideia, né? O cara é um revolucionário. Ele resolveu pegar e dar o troco, basicamente. Aí você deve estar se perguntando, como assim dá? Como que ele pode dar o troco nos raelos se ele é bronze? Eu não sei quem foi que emprestou conta pra ele. Não sei quem é que tá oferecendo pra ele essas contas. Sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia. Mas o Vô Corvo, ele tá arrumando diversas contas. Diamante, raelo, mestre, coisa do tipo. Ele joga nessas contas e fica fidando as partidas do pessoal do raelo. Ele fida essas partidas porque é o contrário, né? Tipo, enquanto os caras smurfsam no loelo pra estragar a partida do loelo, ele smurfsam no raelo pra atrapalhar e estragar a partida do raelo, sabe? E cara, mano, o cara é gênio, né? Pra ter essa ideia, né? Eu não sei quem que tá financiando o Vô Corvo, sendo bem sincero, com essas contas aí que ele tá recebendo. Mas eu imagino assim, cara, imagine você trabalhando na Riot. Aí você chega lá pra trabalhar no seu dia, tá lá com o seu cafezinho, tá com o beijo, tá tomando o seu cafezinho. Aí, do nada, chega alguém que fala pra você, então, temos que resolver um problema aqui. E tem um cara que é bronze e ele tá smurfando no raelo porque ele quer dar o troco. Porque tem muitos smurfs no loelo. Cara, eu ia rir demais, mano. Desculpa, galera. Eu sei que muita gente leva o jogo a sério demais e vai falar, meu Deus, isso não pode acontecer e coisa do tipo. Mas, ah, cara, não tem como, mano. Não tem como não dar risada dessa situação. O Vô Corvo tava no Cebolão hoje, né? Hoje, não, ontem, né? É que eu tô gravando de madrugada. Então, o Vô Corvo tava no Cebolão, tiraram foto com ele e virou uma personalidade, né? Virou uma personalidade já na comunidade de League of Legends. Todo mundo vendo o Vô Corvo, comentando o Vô Corvo, assistindo as lives do Vô Corvo, coisa do tipo. Mas é óbvio, né? Que o Vô Corvo tá com uma taxa de vitória absurdamente ruim, né? Ele tá com 0% de taxa de vitória. É até engraçado, porque muitas pessoas acreditam que... E se você acredita em Elo Hell, o Vô Corvo é a prova que não existe Elo Hell, né? Porque muita gente acredita que existe o Elo Hell e o Elo Heaven. Muitas pessoas falam muito do Elo Hell, mas não falam do Elo Heaven. Que é o contrário. Tipo, o Elo Hell é aquelas pessoas que estão no Loelo do League of Legends e elas não conseguem subir, porque o League of Legends sempre traz jogadores ruins. E ao contrário do Elo Hell, tem o Elo Heaven, que é aquelas pessoas que estão num nível alto, onde as pessoas sabem jogar o mínimo, e essas pessoas conseguiriam subir de liga automaticamente, mesmo que elas não jogassem tão bem, porque os aliados dela vão ser bons o suficiente pra carregar ela, entendeu? Só que se fosse assim, então o Vô Corvo conseguiria pegar pelo menos uma vitória no Hielo, mas ele não consegue, ele perde todas as partidas mesmo. O Vô Corvo é 0% de taxa de vitória. E óbvio, né, que ele deve tomar vários banimentos dessas contas que ele tá arrumando. Não só pelo fato de ele tá arrumando contas separadas e coisas do tipo, né? Mas eu não sei, teve algumas pessoas falando que o Vô Corvo tava sendo tóxico, nas ranqueadas, falando um monte de coisa lá. Eu sinceramente não vi, eu não sei se ele xingou alguma coisa assim, sabe? Eu tô querendo comentar mais aqui, tipo, a ideia que o Vô Corvo teve, em vez de comentar sobre o comportamento dele. E muita gente agora tá tratando o Vô Corvo, né, como um grande vilão, né? Ou o Vô Corvo, meu Deus do céu, cara, olha a merda que ele tá fazendo, tá estragando a League of Legends, tá estragando a partida da galera, por isso que o servidor não vai pra frente, muita gente zoando muito isso. E ao mesmo tempo tem gente tratando o Vô Corvo como um herói, que é a galera que aceita o meme, que abraça, coisas do tipo. E o Vô Corvo, ele tá sendo abraçado como um grande herói por ele meio que trazer, né, um pouco dessa, entre aspas, vingança, né, que os jogadores querem tanto com os jogadores de nível alto. Tipo, não que tenha que ter vingança, não necessariamente precisa ter esse tipo de coisa, sabe? Mas a maior parte dos jogadores, eles sentem um pouco isso, sabe? Sentem, tipo, que esses caras que fazem smurf pra trollar a partida de Loela ou são pessoas ruins, inclusive muitos criadores de conteúdo fazem isso, né? Até meio triste, né? Você pensa, pô, eu tinha um youtuber que eu assistia muito com canal de gameplay e coisa do tipo, eu lembro que uma vez ele fez um build de pop letalidade, né? E eu achei bem legal o build de pop letalidade, era um youtuber da gringa, tá? Se vocês falaram, ah, você tá falando dos BRs, não sei, tem alguns BRs que provavelmente fazem isso, né? Mas aí eu pensei, pô, ele tá estompando, tava tipo 30 barra 0 de pop letalidade e aí eu tentei fazer o build e não consegui. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada nesses builds. Aí eu fui pesquisar a conta dele e eu vi que ele jogava só com conta unranked, sabe? O cara era tipo diamante e só jogava em conta unranked. Ficava estompando as partidas pra fazer vídeo e colocar nos thumps, né? Tipo, aqueles clickbaits, ah, melhor build do jogo, explodiu todo mundo com hit. Tipo, tipo, né? 70 barra 0, né? Algumas coisas desse tipo, né? Aí você fica meio desanimado, tipo, foi até uma das coisas que me deixou bem chateado, sabe? Com esse criador de conteúdo. Mas em geral, assim, quando eu paro e penso, mano, tipo... Alguém que tá no Loelo tem que viver isso todos os dias, né? Além de lidar com os trolls e outras coisas mais, você ainda tem que lidar com esses smurfs que é uma coisa que você talvez não tenha que lidar tanto no Raelo, né? Porque mesmo que você tenha, assim, smurfs no Raelo, é uma quantidade muito mínima, né? Tudo bem que antigamente, lá na Europa, tinha um problema aí sistêmico disso. De ter um jogador que tinha 5 contas no desafiante e coisa do tipo, né? Mas aqui no Brasil, eu não acredito que isso tenha acontecido no máximo. O pessoal tinha 2 contas no desafiante e coisa do tipo. E atrapalhava quem ia subir pro desafiante, né? Mas mesmo assim, cara, era pouca gente que conseguia chegar nesse nível de jogo, vamos dizer assim, né? Então poucas pessoas que acabavam, sabe, sofrendo com isso. E tem um mosquito voando aqui, mano. Tá me... Tá me dando agonia esse mosquito voando aqui, pelo amor de Deus. Bom, de qualquer maneira... Então... Não, na verdade é uma mariposa, mano. Não é um mosquito, não. Bom, desculpa aí, galera, por ter perdido aqui o fio da meada. Mas de qualquer maneira, eu acho, assim, que tipo... Essa treta do Volkorvo vai continuar por um tempo. As pessoas vão continuar falando. Ainda mais agora que ele tá ganhando muita visibilidade, né? Então vai ter muita gente, inclusive, imitando o Volkorvo. Tentando fazer mais desse tipo de coisa. E isso é uma coisa que talvez a Riot até tenha que se preocupar um pouco, né? Porque é uma coisa que... Se, no caso do Volkorvo, virou meme, é uma coisa controlada, é só uma pessoa fazendo, beleza. Mas e quando tiver várias pessoas fazendo esse tipo de coisa, sabe? Quando tiver várias pessoas ali fazendo smuffs e tentando pegar a sub de liga ali com conta fake e tals, né? Sei lá, pagando no job pra jogar no Raelo pra fazer isso, saca? Eu sei que, tipo, é uma coisa meio bizarra você imaginar que vai ter gente fazendo isso. Mas com certeza vai. Até porque se tá dando visibilidade, né? Vai ter gente querendo criar conteúdo fazendo esse tipo de coisa, né? Fazendo esse tipo de jogada, vamos dizer assim. Acho que, no final das contas, é divertido e engraçado no momento. Embora que eu consigo ver que isso pode dar uma merda generalizada lá na frente, sabe? Mas, de qualquer maneira, se você não conhecia o caso do Volkorvo, agora você sabe quem ele é. Ele cria conteúdo na Twitch, faz live lá, fazendo esses smurfs do Raelo, que eu não faço ideia de quem tá dando pra ele. Se é algum streamer, se é algum cara famoso, escreva nos comentários aqui, porque eu quero saber disso, quero saber quem é que tá financiando aí o Volkorvo. E agradeço muito a você por ter assistido mais esse vídeo aqui do Laboratório.